Olá pessoal, tudo bem? Aqui está o meu futuro motor Bedini, tá? Aqui é a parte do projeto. Esse aqui é um motorzinho de drive de disquete, que eu desmontei, aproveitei a carcaçadeira, coloquei essa parte de metal, coloquei nessa base de madeira, aqui eu fiz as ligações, são 3 fios que estão em uma placa e mais um que é colado, são os 3 fios todos juntos que eu descolei e ficaram 6 fios que eu fiz a ligação desses fios aqui ó. Esse aqui corresponde a um grupo de bobinas, tá? Esse aqui é outro grupo de bobinas, e esse aqui é outro grupo de bobinas, certo? Pretendo fazer a ligação como o amigo do YouTube fez também, né? Põe esses dois grupos de bobinas para o circuito que vai primário, né? Bateria primária, segundo ele gasta menos corrente, né? Ele consome menos corrente, na verdade. E essa bobina aqui ó, vai parar a... o... o carga, né? Bateria de carga. Bem pessoal, é isso aí. Pra mim ficou muito legal, né? Eu sou suspeito pra falar. Olha aí. Quando estiver pronto, né? Quando eu estiver pronto, eu volto a fazer outro vídeo, tá? Demonstrando. Por enquanto é só pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.